Olá queridos, que emoção, nós estamos dentro de um grande reconhecido, a nova vez como ser humano. Isso aqui tem uma história grandiosa, aproximadamente de 70, 72 dá-se o início dessa obra, pelo grande Vespasiano, que na verdade traz esse início. Qual foi a causa, a razão dele construir esse monumento? Primeiro ele queria dar para Roma essa imagem, esse poderio, essa glória, porque na verdade ele queria dar isso como presente, porque aqui se tornaria um centro de combates, de jogos. Ele queria interter, ele queria alegrar o povo com esse grande monumento, mostrando a sua grandeza. Só que nós temos uma mensagem, que é o Vespasiano, e sim, ele não conclui essa obra. Lá, 80 aproximadamente, depois disso, nós sabemos que o próprio Tito, ele vai terminar e vai inaugurar o Poliseu de Roma. E sabe o que aconteceu aqui? Ele, no dia da inauguração, ele fez 100 dias de festa, marcados por jogos brutais, crueldade, morte. Porque para cá vinham os escravos, vinham grandes guerreiros que eram prisioneiros, e eles ficavam, nós estamos na parte baixa, eles ficavam na parte baixa. Muitos aqui eram mortos, devido à situação, à vivência. E muitos cristãos que eram aprisionados, eles eram conduzidos para o Poliseu, e aqui nesse Poliseu eram jogados as feras, eram mortos, nas mais fuéis situações. Aqui nós podemos analisar. Ali ao lado, talvez amanhã a gente vai pensar lá, nós temos a casa, do lado de lá nós temos a casa do Nero. E aqui, antigamente, era um barco, mas ele não acabou de fazer toda a situação, para que, na verdade, se construísse esse local. Então, nós temos a história de grandes imperadores cruéis, como o próprio Cômodo, que vinha e lutava para mostrar o seu poder. Aqui, no derramamento de sangue, era algo horrível, era algo tremendo, era algo muito pesado. Então, quando Tito entrega essa obra, que, na verdade, depois seu tio domiciano, ele faz algumas reformas, ele vai ampliar ainda mais. Isso aqui se torna muito, diríamos assim, uma demonstração de que seria Roma, e do poder. Mas agora imaginem, criar um local desse para guerras sangrentas, brutais, cruéis, era, na verdade, evidenciar um poder, aonde o ser humano demonstrava a sua crueldade. Porque aqui, vidas humanas eram jogadas, eram expostas. Então, isso aqui mistura poder, isso aqui mistura guerra, isso aqui mistura um avanço do homem naquele tempo, mas, ao mesmo tempo, mostra a brutalidade, a crueldade. O homem tinha, olha, você está vendo aqui, olha. Então, isso aqui, se você pegar hoje, qual é a figura disso aqui na atualidade? O que isso representa? Representa o poder que o homem tinha, a grandeza que o homem tinha, mas, ao mesmo tempo, representa a crueldade do ser humano. Porque aqui, homens eram jogados, muitos, como, por exemplo, cômodos. Ele entrava na batalha. Sétimo, Sétimo Severo, também da mesma forma. E outros grandes imperadores, brutais. Aqui tinha capacidade para, aproximadamente, 50, 50 a 80 mil pessoas. Olha aqui, 50 a 80 mil pessoas dentro desse local. Então, tudo isso aqui foi dado ao povo de Roma para, na verdade, expressar o poder, a glória que Roma tinha, mas, também, eles queriam alegrar, entreter o povo, trazer alegria com pessoas morrendo. Os jogos aqui eram brutais. Mortes de animais, por exemplo, envolvendo elefantes, leões, dentre outros. Mas, aqui, os gladiadores brigavam. Aqui, os cristãos eram mortos. Então, isso aqui é muito forte. E evidencia o lado negro, o lado cruel de muitos imperadores, como, também, evidenciava a perseguição para com os cristãos. A forma brutal e desumana. Então, isso aqui é muito forte. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo essa aí? Era muito forte. Muito forte. O Edson está filmando, muito turista, gente do mundo todo. Mas, olha aí. E aqui eram jogados para os espetáculos. Essa construção, esse monumento, mostra o que o homem é capaz de fazer, de construir com o seu poder. Olha aí, meus irmãos. Olha como é o coliseu de rumo. Capacidade para 50 mil, 80 mil pessoas. E aqui, a população, ela, na verdade, ia ao delírio, aos gritos, quando presenciava os shows. Ali embaixo, nós podemos observar que tinha toda uma estrutura e era algo muito pesado, muito cruel. Quantos cristãos não foram mortos? Aqui não era apenas questão de escravo, de atos desumanos, apenas isso, mas também tinha uma questão espiritual se opondo aos cristãos. Esse símbolo aqui, para nós, biblicamente, não era um símbolo de vergonha, mas de vitória, porque cristãos vinham aqui e não negavam a sua fé. não negavam a sua fé, não desistiam, mantinham fidelidade para com Deus Todo-Poderoso, para com Cristo, que avivava os seus corações com uma fé que eles não abriam mão, fiéis até a morte. Isso é muito forte. Ali ao lado, como nós falamos, Nero, é claro que Nero não estava tanto envolvido com isso, mas ele põe fogo aqui em parte de Roma e tenta culpar os cristãos e o próprio Paulo vai ser decapitado aqui em Roma, como nós falamos agora há pouco, mas é aqui que mostra esse poder que tinha Roma, que dominava tudo, era muito forte. e não era muito forte. Não era muito forte. É muito forte. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.